Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia prendeu um casal com 7 quilos de drogas em Flores, zona centro-sul da cidade. O homem preso pode ter envolvimento com o assassinato do delegado Oscar Cardoso em 2014. O casal foi preso enquanto saía para abastecer bocas de fumo. Com eles foram encontrados 26 pedras de cocaína, 5 tabletes de maconha e um revólver. David Ferreira da Silva, conhecido como Gaúcho, já responde na justiça pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Dessa vez foi preso com ele, Jaqueline Menezes Ribeiro, grávida de 6 meses. No momento que eles estavam chegando na residência deles, avistamos o carro e ele estava de vidro baixo. Podemos ver as características dele e com isso a gente teve a convicção de poder fazer a abordagem nele. Segundo a polícia, David pode ter envolvimento na morte do delegado Oscar Cardoso Filho, que foi assassinado em março de 2014. E aí podemos verificar que ele foi preso em 2014, no decorrer das investigações da morte do doutor Oscar. Segundo o que está nesse processo, ele estaria junto com o traficante Piu Piu. Ele era associado ao traficante Piu Piu e estaria envolvido na morte do doutor Oscar. Ele foi flagranteado à época por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Hoje, por esse processo, ele tem uma condenação de 20 anos, o qual ele se encontrava foragido. David deve ser ouvido pela delegacia de homicídios. Ele e Jaqueline vão responder por associação criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma. E mais um casal foi preso por envolvimento com o tráfico de drogas aqui na capital. E olha, os dois ainda são suspeitos de cometer um quádruplo homicídio no ano passado na M-010. Alzione Santos de Souza, Azinha e Júnior Lopes Feitosa foram presos por tráfico de drogas no Ramal do Leão na M-010. No local, foram apreendidos cinco tabletes de maconha, 40 trouxinhas e duas pedras grandes de cocaína. A polícia militar, através da 26ª SICOM, desvençou no local no fim da tarde de ontem e efetou a prisão deles com matéria entorpecente. E foi comunicado ao doutor Olavo que seria para que fosse dado cumprimento a mandado de prisão, já que eles são suspeitos, autores de ser mandante de crime. O casal disse que a droga era para o consumo. Segundo a polícia, os dois comandavam a maioria dos assaltos realizados na estrada. Vale ressaltar que essa dupla na M-010 é responsável por vários crimes. Comandar assalto a micro-ônibus, a ônibus e roubo que ocorre na estrada. Desde 2016, a dupla já vem sendo investigada pela polícia e eles são acusados de serem os autores de um quádruplo homicídio que aconteceu no Ramal do Mutiaco, na M-010. A investigação caminha no sentido de que as mortes ocorreram em razão de tráfico de dívidas de droga que um dos mortos possuíam com Zinha. Então, só que esses quatro acabaram morrendo porque três estavam dentro da casa para que não fossem identificados os autores. Então, eles acabaram sendo mortos também. Mas, de fato, o motivo principal é a dívida que Emerson possuía com Zinha. Alzione e Júnior foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. A Secretaria de Segurança Pública apresentou hoje os novos armamentos utilizados em grandes operações das polícias civil e militar. São fuzis de calibre 5.56. A demonstração dos tiros foi feita no Batalhão de Operações Ribeirinhas da Marinha. Os fuzis passaram por vários testes em laboratórios e também durante a demonstração para as autoridades. Eles são menores e mais leves que os fuzis utilizados pelas Forças Armadas, calibre 7.62. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a compra dos fuzis 5.56 depende da liberação de emenda parlamentar. O uso vai ser experimental. Sendo aprovado no próximo ano, o armamento vai continuar sendo utilizado. Nós temos uma quantidade muito grande de operadores de fuzis que estão preparados para utilizar os que nós já temos. Já temos uma quantidade grande de fuzis e os que nós vamos adquirir. Nós já emprestamos do Exército o fuzis 7.62 e estamos adquirindo uma quantidade agora para teste, porque é uma arma que está sendo lançada. Apesar da plataforma ser uma plataforma extremamente confiável, como o nosso palestrante disse lá, um armamento que já participou de mais de cinco guerras ao longo do tempo, mas nós precisamos testar. Os fuzis T4 devem reforçar ainda mais o armamento que já foi cedido pelo Exército. Segundo a Polícia Militar, os treinamentos já iniciaram. Nós concluímos um curso do bastão perseguidor, que é o uso da utilização do bastão perseguidor para imobilização do oponente. Nós formamos 31 aspirantes e tenentes da polícia que serão multiplicadores para os nossos policiais. Neste ano, nós já capacitamos mais de 1.300 policiais militares. Treinamento constante, não só no tiro, como agora também vão começar com o bastão perseguidor, que não estava sendo utilizado. Os motivos da SSP reforçar os equipamentos das forças de segurança do Estado é para inibir ações criminosas, como, por exemplo, guerra entre as facções, rebeliões nos presídios e também o tráfico de drogas nas fronteiras. As forças armadas revolucionárias da Colômbia estão se desmobilizando. O armamento todo deles, não temos garantia nenhuma que vai ser entregue ao governo colombiano. Temos visto muitas armas desse tipo aparecendo aí, escoltando carregamentos de substâncias entorpecentes. Como nós não vamos parar de apreender substâncias entorpecentes, nós temos que nos preparar para essa nova realidade. Só este ano, cerca de 8 toneladas de drogas foram apreendidas. Mais de 500 mortes foram registradas, a maioria por causa do tráfico. E as paralisações irregulares no transporte público voltaram a prejudicar os usuários. Só este mês, 184 viagens deixaram de ser feitas, prejudicando 50 mil usuários. Só este ano, já são 46 paralisações. E isso tem preocupado o Sinetran. Nós vamos continuar informando as autoridades e pedindo providências e a multa vai continuar sendo majorada. E isso pode chegar a inviabilizar o funcionamento do sindicato e até mesmo a prisão das lideranças sindicais. A categoria reivindica principalmente falta de segurança e reajuste salarial. Mas para os empresários, o motivo é outro. Nós nunca somos notificados previamente. São paralisações surpresa, que pegam de surpresa a população, prejudicam as pessoas, geram transtornos para a economia da cidade. E nós não temos como saber qual é a intenção deles, o que nos leva a acreditar que pode haver algum viés político por trás disso. Só este mês, a empresa Via Verde parou as atividades três vezes. Pelo menos 50 mil usuários do transporte público foram prejudicados. O valor das multas para o sindicato dos rodoviários já passa dos 600 mil reais. E este ano, o Brasil bateu recorde no número de inadimplentes. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, cerca de 61 milhões de brasileiros estão com as contas atrasadas. A Tailane sabe bem o quanto é ruim ficar com o nome sujo. Ela já teve o CPF negativado três vezes. E eu não posso ter cartão de crédito por causa do nome que é sujo. Não dá para ir em uma loja, sei lá, tirar um cartão de loja, nada mais. A jovem é compulsiva, compra sempre que dá vontade. E costuma cometer um erro comum entre os brasileiros. Gastar mais do que pode. Compro bastante mesmo, não importa o valor, eu estou comprando. Então, mas assim, meu jeito, hoje em dia já sou um pouco mais, bem mais cautelosa, na verdade. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, só esse ano foram registrados 61 milhões de inadimplentes no Brasil. Um recorde. Apenas no mês de maio, 900 mil pessoas entraram nessa lista de devedores. Um dos grandes motivos é que às vezes o brasileiro, as economias são apertadas, o salário é pouco. E além disso, a falta de organização nas finanças acaba atrapalhando. Já aqui no Amazonas, 375 mil pessoas estão com o CPF negativado. Um número alto, mas que vem diminuindo desde o início do ano. Os motivos são vários. Inclusive, o baixo índice de demissões aqui no Estado. Então, todos nós temos dívida, mas quando eu perco meu emprego, eu viro inadimplente, que eu não consigo pagar. Isso é um ponto principal. Depois, nós temos uma situação das pessoas gastarem mais do que recebem e se torna inadimplente. Mas em âmbito nacional, a situação é realmente complicada. A cada 10 pessoas acima de 18 anos, 4 estão com o nome sujo por causa de dívidas atrasadas. Estou tentando juntar um dinheirinho aí para a gente tirar a dívida do banco, quitar a dívida no banco. Bom, meu nome está negativado, mas não é porque eu deixei de pagar. Eu fiz compra no meu nome para outras pessoas, aí está negativado. É, não tem muito o que fazer. Para este economista, o único jeito mesmo é economizar. Tentar primeiro economizar, isso é a primeira coisa. Então, às vezes a gente faz muitas saídas, sai para almoçar, para jantar, tentar comer mais em casa, tentar controlar um pouco mais as contas de casa, telefone, luz, isso ajuda. Mas não só isso, tentar pelo menos sempre, todo o salário que você receber, tentar guardar pelo menos 10%. A expectativa é que com os saques das contas inativas, o número de inadimplentes diminua no Brasil. O ministro Dilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, acompanhou hoje os preparativos para as eleições aqui no Estado. Ele disse que está quase tudo pronto, mas que novas decisões jurídicas em Brasília podem interferir na realização do pleito. O ministro veio acompanhar o andamento dos preparativos. 95% dos trabalhos já foram realizados, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. Dilmar Mendes reuniu por mais de uma hora com a direção do TRE, as Forças Armadas e outros órgãos de segurança. Um trabalho que, como nós sabemos, é complexo em qualquer lugar. É a primeira eleição suplementar para governador na história do país, depois da mini-reforma eleitoral. E vai servir como um teste, segundo ele. Inclusive de aplicação de um modelo que a justiça eleitoral vinha valorando, que é a ideia de, em caso de cancelamento das eleições, fazerem-se eleições diretas e não mais o modelo das eleições indiretas, ou também o modelo do segundo lugar. Dilmar Mendes foi questionado sobre a possibilidade de uma eleição indireta no Estado, que daria aos deputados o direito de escolher o novo governador. Um recurso ainda aguarda julgamento no Supremo Tribunal Federal. É evidente que se a matéria depende de julgamento, nós temos que esperar julgamento definitivo. O Amazonas tem as eleições mais caras do país, devido às distâncias e ao esquema complexo de logística. As urnas eletrônicas, por exemplo, levaram um mês para chegar em alguns lugares. O ministro disse ainda que o prejuízo vai ser grande caso as eleições sejam canceladas. Do total de 21 milhões previstos, 13 milhões já foram gastos. O presidente do TSE visitou o depósito de urnas da capital, onde elas foram lacradas e são feitos os testes de transmissão de dados. As eleições no Amazonas foram convocadas depois que José Melo, do PROS, e Henrique Oliveira, do Solidariedade, tiveram os mandatos cassados por compra de votos. Mês passado, o ministro Ricardo Lewandowski decidiu, por meio de liminar, suspender a cassação até que o Tribunal Superior Eleitoral julgue os recursos movidos pelos advogados de Melo e Henrique. Em seguida, o ministro Celso de Melo derrubou a liminar e manteve a eleição direta para governador. O ministro Gilmar Mendes disse que o julgamento dos embargos no TSE pode acontecer ainda em agosto, depois do primeiro turno, o que cancelaria o segundo turno das eleições. Ele chegou a ser irônico. Eu não vou ficar falando sobre hipóteses, gente. Em tese sempre é possível. Enquanto houver vida, há esperança, né? Gilmar Mendes bateu na mesa e saiu, mas disse que se programou para vir ao Amazonas acompanhar a eleição no dia 6 de agosto. Durante a tarde, o ministro do TSE abriu a palestra do ministro do STJ, Mauro Campbell, para advogados e magistrados. Depois ele visitou o centro de mídias do TRE, de onde é veiculada a propaganda eleitoral. Nós conseguimos montar, e até hoje, são 15 anos já, sem nenhum problema. Gilmar Mendes ainda foi apresentado a uma turma de mesários que passa pelos últimos treinamentos na sede do TRE. Ele foi acompanhado pelo presidente do Tribunal de Justiça e pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral. E Edo Simões disse que todos os dados de candidatos e eleitores já foram inseridos nas urnas. E que no caso de Rebeca Garcia, que mudou o vice na chapa, não vai haver mudança no sistema para o primeiro turno. O voto que for dado para aquela chapa, né, alcançará o vice que foi substituído. Eles têm um prazo de 10 dias para substituir. Então, dentro desse prazo, eles podem substituir. Então, isso não vai alterar nada. O ministro Gilmar Mendes retornou para Brasília no fim da tarde. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.